She can't stop us now. Nothing can bring us down. I'm never gonna turn around. I know where I belong. Bom dia. E aí, eu... Bom dia. Eu te trouxe um chá. Você dormiu meio tarde. Bebeu demais ontem? Talvez. Tá. Eu posso entrar na cama com você? Você já entrou na cama comigo? Eu sei, mas eu não quero ficar, você sabe, do lado dele. Vamos trocar de lado. Ah, caramba. Tá? Vem. Eu e o Hojo nos demos bem e tal, mas nesse momento eu não quero ser pressionada a fazer alguma coisa que eu não tô afim. Sabe, o Hojo tava muito diferente do que nós, de quando conhecemos ele. Mas e aí? O que você achou dele? Eu acho que você queria muito que eu desse uma chance a ele. Quem? Eu? É, você. Eu quero que você dê pra vida uma chance. Eu dou uma chance à vida. Do que tá falando? Ah, eu não sei. Tenta. É que eu não tô tentando te pressionar. É sério, eu não tô tentando te pressionar. Eu acho que tem que acontecer naturalmente. Tem que ser vocês dois sentindo a atração. Mas não precisa ser o Hojo. Eu acho que... Quer saber? A sua alma gêmea pode estar em Orlando. Mas você tá tentando me convencer a ir pra lá sozinha? Eu prefiro que você vá. E eu vou depois de você. E você vive a sua vida. Eu não quero ir pra lá sozinha. É sério, eu preciso que você venha comigo. Eu tô triste porque eu sei que o meu marido não tá pronto. Sabe? E a minha irmã, ela é muito importante pra mim. E eu quero que ela seja feliz. É a hora dela. Vá atrás da sua vida. Quer saber, eu realmente não quero que você me deixe pra trás. Mas eu vou tá lá, sabe? Eu quero que você saiba que de uma forma ou de outra eu vou tá lá. Porque é o nosso sonho. Eu não consigo acreditar quando ela diz que se eu for agora, que ela vai logo depois de mim. Eu não acredito nisso. Se ela esperar, aí vai ter outra coisa que vai surgir e outras coisas vão surgir. E ela não vai. Você é forte, você é inteligente, você é educada, você é resiliente. Eu quero que você vá e viva a sua vida de verdade. Eu sei que o seu coração diz isso. Eu sei que você quer ir. Eu sei que você quer estar lá. E tudo bem se você for sem mim, é sério. Eu sei que você quer ir.